Bom dia, sexta-feira, três horas da manhã, estamos arrumando as coisas pra viver o nascer do sol na lagoinha do oeste. Confesso que estou um pouco receoso, mas é isso, vamos se ajeitar pra partir, que dê tudo certo. Tá começando mais, né, Vitor? Tá ativo, né? Fazer várias fatores, então. Rapaz! Agora é friozinho, porque tá friozinho. Tá vencível aí? Nada, mano. Pra fazer a trilha, pegar o caminho mais difícil. Ela meteu, mano. Eu tenho que botar uma bola focada. Ah, mas é meio, né? Três e quarenta. Não tem que sair de casa. Não, não sei. Não tem que sair de casa, mas vou sair daqui, velho. Vamos. Há novo passeio a quilômetro. É ó foda-se boa, né? Vai lá. Vamos chegar na praia Depois da praia vamos subir o Morro da Coroa E é isso Nossa, tá fazendo frio Tô aqui com as minhas peças Da Foca Foca Hype E vamos nessa Aventuras do Tumas Só bora Bora então né rapaz Que legal Bora Ilumina o caminho aí Bateu calor aí gente Nossa Pegou hein? Que a gente veio na Corre! Quase fui! São 4h34 Fazem 4 minutos que a gente tá na tri Aqui Rapaziada queria que vocês soubessem Conseguisse ver Esse céu estrelado que tá aqui Pô tá bizarro São... 4h40 4h44 4h44 segundo meu amigo Relógio Relógio E já estamos ouvindo o barulho do mar É isso Já dá pra ouvir o barulho do mar Tomar uma aguinha Se preparar ver mais um pouquinho do céu Vamos embora Chegamos na praia Metade da trilha concluída Falta só subiu A coroa É isso Cansado velho Tá filmando ainda? Tá Cansado ainda tem mais um Não vai pra ver Mas tem mais um morro inteiro ali pra subir Vai dar mais uma meia hora subindo E vamos ver o nascer do sol lá de cima E vai tá animal O céu tá estrelado Sem uma nuvem Que horas são Henrique? Vamos parar de tomar uma água São... 5h08 É uma horinha pra fazer aqui É isso Vambora Tem muito pra viver ainda Tem muito pra viver Aーム a gravida Então Ah Tem muito pra ver Whereas Ah Quintos Um Ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto